Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai fazer um projeto em Python envolvendo o trabalho de um médico, o doutor Samuels, e a descoberta da lavagem das mãos. Então, vai ter uma série de textos e alguns scriptzinhos que a gente vai estar desenvolvendo aqui, tá bom? Então, vamos começar, né? Então, quem foi o doutor Ignace Samuels? Tá aqui a foto dele, aí ele fala aqui, ó. Ele é um húmbro nascido em 1818 e ativo no Hospital Geral de Vieira. Se o doutor Samuels parece preocupado, provavelmente é porque está pensando em febre puerperal, uma doença mortal que afeta mulheres que acabaram de dar à luz, ele está pensando nisso por quê? No início de 1840, no Hospital Geral de Viena, cerca de 10% das mulheres que dão à luz morriam por causa disso. Ele está pensando nisso porque conhece a causa da febre puerperal. São as mãos contaminadas dos médicos que fazem o parto e eles não vão ouvi-lo e lavar as mãos. Neste caderno, vamos reanalisar os dados que fizeram Samuels descobrir a importância de lavar as mãos. Vamos começar analisando os dados que fizeram Samuels perceber que algo estava errado com os procedimentos do Hospital Geral de Viena. Então, pessoal, para esse projeto, a gente tem dois CSVzinhos aqui, tá bom? O monthly deaths, que seria mortes mensais, e yearly deaths by clinic. Então, mortes anuais por clínica. Então, a gente vai começar aqui por anuais por clínica, para a gente ver uma coisa mais macro, mais geral. Então, a gente vai usar o pandas para trazer esse CSV para cá. Então, import pandas spd. A gente está importando o módulo do pandas para a gente conseguir trazer o CSV. Então, eu vou dar o nome dele para diirle import, opa, import não, pd.git csv, né? E eu coloco sempre em aspas, tá? Eu vou copiar aqui o caminho, né? Carreguei ele aqui no Google Collab. Se você tiver na sua máquina, é só você dar o caminho que ele está, né? O diretório da pasta, e aí, ó, eu venho aqui, colo ele aqui. Você vê que tem a finalização aqui, ponto CSV, e vamos printá-lo, né? Bom, no notebook é bem tranquilo, eu poderia simplesmente vir aqui e definir só a palavra yearly aqui, né? Que ele já iria trazer, eu posso usar também print, né? Se for, por exemplo, se está usando um notebook, talvez ele peça para você printar mesmo. E aí, ó, está aqui a minha saída, tá? São, pelo jeito que, é 11 linhas, né? Então, de 1841 a 1846, então é por anos mesmo, então, em 1841 eu tive 3036 nascimentos e 237 mortes na clínica 1, né? De 0 a 5, vai a clínica, são dados da clínica 1, e de 6 a 11, né? Aqui, dados da clínica 2. Então, é um dataset bem pequenininho, né? Provavelmente, nessa análise, você não conseguiria fazer se fosse um dataset, se tivesse, sei lá, 5 mil observações, mas esse aqui é bem tranquilinho. A gente consegue ter uma visualização completa dele. Beleza, foi a parte 1. Vamos ver o que ele fala na parte 2. O alarmante número de mortes. A tabela acima mostra o número de mulheres que deram à luz nas duas clínicas do Hospital Geral de Viena, nos anos de 1841 a 1846, né? A gente viu isso aqui. Você notará que dar à luz era muito perigoso. Um número alarmante de mulheres morreu como resultado do parto. A maioria delas de febre corporal, né? A teoria aí do doutor. Veremos isso mais claramente se observarmos a proporção de mortes em relação ao número de mulheres que dão à luz. Vamos ampliar a proporção de mortes na clínica 1, né? Então, pessoal, nessa parte aqui a gente vai calcular proporções. Vamos calcular primeiro a proporção de óbitos por nascimentos, né? Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que pegar e fazer um cálculo entre colunas, certo? Qual é a coluna que eu vou querer? A gente vai dar uma nova definição aqui pra uma coluna, que ela vai se chamar Proportion Deaths, né? E aí, o que significa essa Proportion Deaths? Essa proporção de mortes. Opa! Ok. Ela é o resultado de a divisão, né? Da coluna Deaths para a coluna Early Births, ok? Fazendo esse cálculo aí, a gente vai ter uma nova coluna com base nesse cálculo. Tá recebendo aqui uma nova variável. Então, vamos printar aqui, tá bom? Mas antes, né? Ele pede uma coisa aqui também, ó. Calma aí. Opa! Extrai os dados da clínica 1 na variável clínica 1, os dados da clínica 2 na variável clínica 2, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou definir novas variáveis aqui. Clínica 1 recebe o meu datasite Early, né? Que é onde estão os dados da clínica 2 e da clínica 1 juntos. Então, onde for a coluna Clinic igual a Clinic On, né? Ele vai atribuir aqui a minha variável. E o mesmo serve para a clínica 2, né? Clinic 2. Build. Opa! Cochetes. Clinic. Eu vou... Atribuir tudo que for igual a Clinic 2. Tudo que... Todas as informações em que Clinic for igual a Clinic 2, né? Então, a ideia é o quê? Vim nessa variável, tudo que for da Clinic 1, né? Então, ele vai pegar isso aqui e a Clinic 2, ele vai pegar isso aqui. Então, basicamente é isso. Print os dados da clínica 1, né? Então, Print, Clinic 1. Então, ó... Opa! Ele deu... Deu um... Respostinho aqui. Ah! Tá bom. Olha aqui, ó. Eu esqueci uma parte que é o quê? Isso aqui tudo está sendo agregado ao dataset Clinic, né? É claro que ele vai mostrar a True, tá? Todos são verdadeiros até a nível 5. Depois é falso, né? Mas eu quero mesmo os dados de Clinic 1 e Clinic 2. Vamos ver se funcionou. Pronto, agora sim. Então, ó... Até a 5, eu sei que a Clinic é 1. Mas, detalhe, olha aqui. Já mostra pra gente a proporção de mortes, né? É... Isso aqui. Então, já é uma coisa... Um bom avanço aí na nossa análise. Bom, pessoal. Na parte 3 aqui, é o seguinte. A gente vai pegar, né? E fazer uma visualização. Então, o que ele fala aqui? Mortes nas clínicas, né? Se agora traçarmos a proporção de mortes na Clinic 1 e na Clinic 2, veremos um padrão curioso, né? Então, ele tá pedindo pra gente importar o matplotlib, né? Então, a gente vai dar um import, matplotlib.pyplot, que é o que eu vou usar, né? Então, ele já dá uma... Já me sugere que é uma deviação, tá bom? Então, você não necessariamente precisa usar isso aqui. Mas, é o recomendável, né? Pro seu código ficar bem legível, bem otimizado. E aí, ele fala... Isso aqui faz com que os gráficos apareçam no notebook. Basicamente, a gente dá uma ênfase aqui no matplot, né? Matplotlib em line, tá? Pra que a gente faça que o nosso gráfico apareça. Aí, ele fala que é um gráfico com a proporção anual de mortes nas duas clínicas, né? Então, repare que eu não vou fazer apenas um gráfico. Vou fazer dois em uma impressão só. Então, eu vou defini-la aqui como a X, né? Vou botar assim. E a gente quer a proporção das duas clínicas. Então, eu vou pegar primeiro o clínicas 1 e ponto plot, certo? Que foi o que a gente vai usar aqui da biblioteca que a gente importou. E aí, o que vai estar no meu eixo X, ó? Né? Meu eixo X, eu quero year, quero ano, né? Então, ó, eu quero os anos pra gente reanalisar as mortes. E no eixo Y, eu quero proportion deaths, né? Proporção de mortes por ano. E aí, pessoal, qual o título? Vamos botar Xlabel aqui. Vamos botar uns argumentinhos. Eu vou deixar pra colocar isso no eixo Y, na segunda parte, no segundo gráfico, pra vocês verem. O meu label vai ser aqui. Clinic. Beleza, né? Foi do meu primeiro gráfico. Agora, vamos colocar aqui em Qtool. Qtool.plot. E aí, novamente, né? X recebe year. O Y, né? Recebe proportion deaths. Deaths. E o meu label, né? Ele é igual a clínica 2. Clinic 2. E aí, pessoal, eu vou colocar o metro SX, né? Pra que ele capture esse objeto aqui e fornece como argumento, né? Pro... Pra minha impressão. É como se fosse pra gente obter as duas linhas no mesmo gráfico, tá bom? Então, isso é importante pra fazer um só código, né? E aqui o meu... Expression label, ó. Vamos definir isso aqui mais bonitinho. Eu vou colocar... Proporções de mortes, né? O meu... O meu xlabel aqui... xlabel é igual a... Anos. Anos. Deixa anos. Né, ó. Bem legalzinho isso aí. Aqui eu não coloquei, né? Deixa eu colocar. Vamos, vamos aqui. Mesma coisa, né? Deixa eu só copiar isso aqui daqui. A gente não perder tanto tempo. Não ficar tão longo esse vídeo. Pronto. Basicamente, seria isso aqui o que ele quer, né? Vamos só conferir. Ano. Proporção. Label. Xlabel. Ylabel. Vamos ver se a gente consegue importar aqui a nossa visualização. E é que tá aqui, ó. Proporções de mortes, né? Ano. E aqui a gente tem a da clínica 1, né? A proporção da clínica 1. Clínica 2 aqui, ó. Você percebe que... É... Da clínica 1, a proporção é muito maior, né? Do que a clínica 2. Então, é um caso aí pra gente trabalhar mais a fundo, né? Então, vamos lá pra parte 4. A lavagem das mãos começa. Por que a proporção de mortes é consistentemente muito maior na clínica 1? Né? Foi o que a gente acabou de ver aqui. Samuels viu o mesmo padrão e ficou intrigado e angustiado. A única diferença entre as clínicas era que muitos estudantes de medicina serviam na clínica 1, enquanto a maioria dos estudantes de obstetricia, né? Serviam na clínica 2. Enquanto as parteiras só cuidavam das mulheres que davam a luz. Os estudantes de medicina também passavam tempo nas salas de autópsia examinando cadáveres, né? Então, qual o diferencial aí é que o pessoal da clínica 1, né? Os médicos lá, os profissionais, ficavam também nas salas de autópsia, né? Onde ficam ali os cadáveres, onde ficam examinando. Então, Samuels começou a suspeitar de algo nos cadáveres, espalhado pelas mãos dos estudantes de medicina. Causava febre corporal, né? Então, as mãos dos estudantes de medicina poderiam causar algum tipo de problema ali pros pacientes. Então, em uma tentativa desesperada de parar as altas taxas de mortalidade, ele decretou, lave as mãos. Este foi um pedido heterodoxo, né? E controverso. Ninguém em Viena sabia sobre bactérias nesse momento. A lavagem das mãos começa porque a proporção de mortes é consistentemente muito maior do que o clínica 1, né? Então, vamos lá. Vamos ler o dataset Monfli-Devs. Então, eu vou dar aqui um... Vou colocar Monfli. Então, plan.pd.reads.csv Bem semelhante ao que a gente fez lá em cima, né? Vou pegar aqui, vou copiar o caminho e vou colar aqui. Então, lemos o banco de dados, né? E vamos calcular a proporção de óbitos por número de nascimentos. Semelhante também ao que a gente fez lá em cima no outro exercício, né? Na parte 2. Então, agora a gente pega aqui a coluna de Monfli, né? Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular isso agora. Vamos ver se ele trouxe certinho pra gente, né? Então, vamos pegar aqui. Vamos ver se trouxe. Opa! Trouxe, ó. Dá até pra aqui, ó. Exibir numa tabela, né? Diz aqui tem mais... Tem mais informações, porque agora, ó. Olha só. É por... Dias, né? Então, olha que legal. Agora aqui é uma coisa mais detalhada, hein? É isso que é bem interessante, ó. Ele me mostra aqui births e deaths, né? Dates e index, né? Basicamente, indexação. É a data, o aniversário, os nascimentos, quer dizer, e as mortes. Então, tem aqui 98, é isso? É, quase... É, praticamente isso mesmo. A gente consegue ver ele todo aqui, né? Então, vou reduzir só isso aqui pra trás. Ficar uma coisa bem curtinha. Então, ó. O que a gente tem que fazer? É pegar... É... E vamos atribuir uma nova coluna, que é... Proportion... O que a gente tava fazendo? Proportion... Depths. Proporções de mortes. Vai receber... Ah... Monthly... É... Depths, né? Dividido. Dividido aqui. Opa! Dividido por... Monthly... É... Births, tá? Então... A proporção vai ficar nesse jeito aí. Então, agora vamos... Dar um... Impresso aqui. Opa! Já carregou a proporção de mortes, né? Agora a gente já tem mais uma coluna aqui. No nosso dataset. Beleza? Ah... E detalhe, ó. Naquela hora eu tinha mostrado aqui o... Uma coisa mais diferente, né? Mas ele mostra aqui, ó. 92, 98 linhas e 4 colunas, né? Antes a gente tinha 3. Ah... Bom. Parte 4 concluída. Vamos ver o que ele fala na parte 5. O resultado de lavar as mãos. Com os dados carregados, agora nós podemos ver a proporção de mortes ao longo do tempo. No gráfico abaixo, não marcamos onde a lavagem obrigatória das mãos começou, mas reduziu a proporção de mortes a tal ponto que você deve ser capaz de identificá-la, né? Então, vamos pensar, pô, se o médico estava certo, quando é que eu vou ver esses resultados estarem certos, né? Então, carrega o gráfico, ó, pra proporção mensal de mortes, né? Então, vamos fazer isso. É... Eu vou dar um... Pra aparecer aqui no nosso gráfico, né? Um matchplotlib. A gente tá usando essa... Essa biblioteca. Eu a x, né? Vamos definir... Monthly.plot, né? Então, não mudou muita coisa, pessoal. A mesma coisa que eu fiz no... No... No primeiro gráfico, eu vou fazer aqui também. Então, ó. O ideal aqui é a gente ir praticando... É... Plantagem de gráficos, né? Y igual a... Proportion... Deaths, tá? E aí, vamos colocar o nosso xlabel aqui. Né? Xlabel... É... Proportion... Proporção de mortes, né? Vou colocar a proporção... De mortes... É... Ylabel... Anos... Data, né? Agora aqui é data, não é mais ano, tá vendo? Data... Ah... Bom, vamos ver, né? Como é que... Como é que vai estar isso aqui. Opa! Reparem que agora tá uma coisa bem melhor, né? Aqui, ó. É... Você vê que a proporção aqui... Vai oscilando bastante. Mas acredito, ó, que no momento que ele decretou ali... É... É... A obrigatoriedade da lavagem de irmãos, ó. Mais ou menos aqui. É... Em 10 de 1 de 1847, você vê que já foi reduzindo, né? Então, pode ser que no finalzinho ele tenha decretado. Porque antes, ó... Tava uma coisa muito... Oscilatória, ainda muito alta. Aqui, ó. O pico gigante, né? É... De proporção de mortes. Então, a partir do verão de 1847, né? Aqui, ó. Onde começa a diminuir mais, né? A proporção de mortes é drasticamente reduzida. E sim. Foi quando Samuel se tornou obrigatoriamente... Obrigatória a lavagem das mãos, né? O efeito da lavagem das mãos fica ainda mais claro se destacarmos isso no gráfico, né? Então, ele já trouxe aqui pra gente, ó. O handwashing start, né? Então, lavar as mãos começou aqui, ó. Em 1847, né? É... Precisamente no mês 1, fevereiro, do dia 6, né? Então, ele bateu o martelo. Ele falou, todo mundo tem que lavar as mãos. Então, a gente vai... É... Dividir, né? As informações dos datasets antes e depois no início de lavar as mãos. Basicamente semelhante ao que a gente fez pra dividir aquele dataset early em clínica 1 e clínica 2, né? Então, vamos fazer isso? Então, ó. Before washing, né? Antes de lavar as mãos, a gente tinha o quê? O dataset monthly da coluna date, né? Tudo aquilo, pessoal, que... Ele vai receber tudo aquilo que... Handwashing start, né? For menor que isso, né? Então, por exemplo... Nessa variável vai entrar todas as variáveis da coluna. Todas as variáveis, né? Todas as linhas do meu dataset monthly em que a data for menor que Handwashing start, né? Espero que tenha conseguido explicar bem aí. Então, after washing, né? Então, depois que eu comecei a lavar as mãos da coluna death, né? Eu vou copiar e colar isso aqui. O que já foi maior ou igual, né? A Handwashing start. Então, acredito que assim a gente consiga separar bem. E aí, vamos fazer também, né? Plotar um gráfico que mostra a proporção de mortes antes e depois da lavagem das mãos. Então, você percebe também que é a mesma coisa que a gente fez lá no 2Sago que agora. Também dois gráficos pra gente trazer um comparativo, né? Entre séries. Antes de lavar as mãos e depois de lavar as mãos. Então, vamos fazer isso. Vou dar o meu ax aqui. Before washing. Before washing.plot. O que que tem no eixo x, pessoal? Bom, a nossa data, né? A gente tá comparando a coisa ao longo do tempo. E o nosso eixo y. Proportion. Defts, né? Beleza, o nosso label. Aqui a gente tem que especificar, tá bom? Com base no que ele vai fazer A nossa relação. A nossa relação. Então, before handwashing. Tá? Esse aqui vai ser a nossa legendinha. Antes de lavar as mãos. Tá? After washing, né? Washing.plot. Então, a gente pega aqui a nossa variável. Coloca aqui. Vamos plotar um gráfico. Usando um ponto plot. x igual a date, né? Que eu quero colocar aqui no meu eixo x. E agora o meu eixo y. Que é também, basicamente, aqui, o meu y, né? Então, a gente vai analisar duas proporções. Uma antes de lavar as mãos e outra depois de lavar as mãos. After label. Opa! Esqueci do nosso objeto aqui, né? A gente tá... A gente tem que atribuir isso a o objeto ax. Tá bom? Pra que ele plot duas visualizações no mesmo gráfico. Beleza? Então, y label vai ser proporção de mortes x label, né? Vamos colocar aqui. x label vai ser data. Quer dizer. Vamos ver se funcionou. Ele vai dar um start. Vai carregar. Opa! Vamos ver o que ele falou aqui. Not supported between instance or string, né? Ah, sim. Tá tudo bem. Então, peraí. Bom, pessoal. Eu fiz aqui de um jeito diferente, né? Eu coloquei agora diretamente a data. Acredito que ele tá encrencando um pouco com isso. Eu ia declarar uma variável dentro da data. Confundindo, né? Então, ó. A gente já tem um área aqui. A gente percebe aqui, antes da vacina. Antes da vacina, antes da... de lavar as mãos. A gente tinha uma proporção melhor, né? Proporção maior. E agora a gente tem uma proporção menorzinha aqui, né? Depois de ter declarado a lavagem de mãos. Certo, né? Mas repare que o seguinte... Olha só o meu eixo x aqui, né? A gente não consegue ver essa data direito, né? Ela tá sobreposta. Uma em cima da outra, né? Então, um jeito da gente fazer isso, né? A gente vai pegar o plot. E uma coisinha interessante aqui, ó. Se você fizer isso aqui. Ele vai trazer pra gente vários parâmetros, né? Que nós podemos usar. E a gente vai procurar pelo x... Vamos ver se já aparece aqui. Aqui, ó. Vamos ver aqui. x-tix, né? Que é dimensionar essa rotação aqui dentro, né? A gente tem uns parâmetros aqui dentro também. Que a gente pode usar, né? O parâmetros. E aí a gente vai colocar aqui... Eu vou colocar... Ele dá até um exemplozinho aqui, ó. Bastante legal. A gente vai usar o rotation pra... É... Pra gente rotacionar essas datas, né? Vou colocar 50. Acho que fica melhor. Vamos ver aqui. Pronto. Então, a gente já consegue diferenciar aqui melhor as datas, né? Então, acho que fica uma coisa mais harmônica, mais tranquila pra gente ver certinho. Ok? Então, vamos continuar aqui, né? Ó. Mais mãos limpas, menos mortes. Mais uma vez, o gráfico mostra que a lavagem das mãos teve um efeito enorme. quando tu reduziu a proporção mensal de mortes em média, né? Então, a gente tem que fazer a diferença de média, né? Média mensal de mortes por lavagem das mãos. Aí você pensa, pô, mas como é que eu vou fazer isso, né? A gente primeiro tem calcular a gente tem que primeiro a destruir aqui. Adquirir algumas variáveis aqui, né? A gente vai colocar o before proportion, tá? E isso vai... Eu vou pegar aqui a do before washing, né? proportion deficits e aí after proportion a gente vai usar do after washing. Isso também a gente vai pegar aqui do proportion deficit. e aí eu vou usar a main div, tá? Basicamente uma variável aqui que vai ter a after proportion aqui, ó, a ft proportion ponto min, né? A média que a gente quer. Isso menos o before proportion ponto min e aí a gente roda aqui e mostra que ele já calculou. Vamos ver aqui a main div, né? E olha aí o nosso número, né? Aqui. É... A nossa média bom. Bom, tendo isso, a gente vai pra parte oito, né? Que é uma análise de bootstrap, né? Dos dados. O que que ela significa? Ela é meio que uma maneira rápida, né? De obter a incerteza, né? De uma estimativa, no caso, né? Que no caso vai ser a nossa estimativa aqui main div, né? Então, vamos ver o que ele fala na parte oito. Reduziu a proporção, uma análise bootstrap dos dados da lavagem das mãos, semis, reduziu a proporção de mortes em cerca de oito pontos percentuais, de dez por cento em média para dois por cento, que ainda é um número alto para os padrões modernos. Para ter uma ideia da incerteza sobre o quanto a lavagem das mãos reduz a mortalidade, podemos olhar para o intervalo de confiança que acabou usando o método bootstrap, né? Então, basicamente, pessoal, a gente vai usar um laço for, né? Para calcular essa, fazer essa amostra assim, para fazer esse intervalo de confiança. Então, vou usar o for lente 3.000, tá bom? Porque a gente vai calcular 95% de um intervalo de confiança, né? Então, a gente vai usar uma sériezinha, basicamente. Então, for e in range meu boot aqui é o before é para before proportion .sample né? Sample para a gente pegar aqui do 1 é... a gente dá um replace aqui igual a true tá? Ah... e um boot o meu antes e o meu depois é o meu antes e aí o meu boot, min, div, né, ponto, append, boot, ah, vamos ver aqui, after min, peraí, não mostro o que é ft, ponto, min, opa, min, menos, boot, deixa eu botar aqui, before, boot, before, ponto, min, então isso pra gente vai dar uma análise inicial aí da redução de mortes, né, deixa eu ver se vai ver alguma coisa, ele tá mostrando aqui um, um rinho, opa, aqui, deixa eu trazer pra cá, acho que esse fica bem dentado, ah, beleza, e aí, o que que isso vai, vai, como é que a gente vai calcular o intervalo agora, né, vou dar um confidence aqui, confidence interval, né, basicamente em tela de confiança, bandas, ponto, series, né, a gente vai usar um series agora, boot, min, a gente já tem a nossa, a gente vai ter a nossa, é, média aqui pra, pra calcular isso, quantio, nossos quantis, né, quantis, eu quero 0,25, 0,975, né, ele fala que é um intervalo de confiança aí, de 97, de 95%, tá, aqui, ó, de boot, min, dif, né, então, vamos ver se isso aqui funciona, opa, boot, min, dif, noto definido, é, caramba, deixa eu tentar separar isso aqui pra ver se ele vai, ok, deixa eu pegar aí, aqui um for, ah, não, é um, ah, não, eu acabei errando um nome, tá certo, não é nada, não é questão do outro, chapter, ah, calculou, né, é, vamos ver aqui o nosso intervalo de confiança, tá, pessoal, o nosso código aqui, deixa eu pegar aqui, trazer pra cá, vamos ver como é que ficou, então, tem essa probabilidade aqui, ó, no intervalo, é, 0,25, 0,975, né, então, assim, é, a lavagem das mãos reduziu a proporção de mortes entre 6,7, né, 6,7 e 10 pontos percentuais, de acordo com o intervalo de confiança de 95%, né, ao todo, aparece que Samuels tinha evidências sólidas de que lavar as mãos eram um procedimento simples, mas atualmente eficaz, que poderia salvar muitas vidas, a tragédia aqui, apesar das evidências, a teoria de Samuels, que a febre puerperal era causada por alguma substância, o que hoje conhecemos como bactérias, é, de cadáveres de salas de autópsia, foi ridicularizada por cientistas contemporâneos, a comunidade média rejeitou amplamente sua descoberta, e em 1849, ele foi forçado a deixar o Hospital Geral de Viena para sempre, né, por mandar os outros lavar a mão, uma razão para isso foi que estatísticas e argumentos estatísticos eram incomuns na ciência médica em 1800, Samuels publicou seus dados apenas como longas tabelas de dados brutos, mas não mostrou gráficos de nem intervalos de confiança, se ele tivesse acesso à análise que acabamos de fazer, poderia ter sido mais sucesso em fazer com que os médicos vieneses lavassem as mãos, então os dados coletados por Samuels apontam que doctors should wash their hands, né, doutores deveriam lavar suas mãos, igual a true, né, aqui ó, true, sim, eles deveriam lavar as mãos, né, então, pessoal, foi esse aqui o nosso projetinho, tá, é, desde a parte de carregar, é, então, conhecimentozinho aqui de pandas, né, de carregar, fazer uma manipulaçãozinha ali, atribuindo novas colunas, né, com base em um cálculo nas colunas que a gente tem, é, definindo novas colunas, novas variáveis a partir de colunas, né, de um data frame, aqui, a gente viu também, aqui alguns gráficos, né, como a gente pode importar usando o matchplotlib.pyplot, é, a gente fez um gráficozinho, né, aqui de linhas para a gente comparar os dados da clínica 1, clínica 2, né, a gente viu aqui a parte de carregar novamente, fazer novamente um gráfico de séries temporais para ver aqui a proporção, né, ao longo do tempo, é, opa, gráficos, né, dou duas linhas dentro de um só gráfico, isso que é bem legal para a gente ver, fazer um comparativo entre elas, é, fazer um cálculo de proporção de média, né, fazer aqui um intervalo de confiança e tirar conclusões, né, de que o médico, de fato, ele tinha ali, é, o doutor, né, Ignacio Semenos tinha bastante certeza do que ele estava falando, né, então, espero que vocês tenham gostado aí, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, é, e até o próximo vídeo, valeu!